Delegacia de Polícia de Coroatá, final da tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão e trouxe para a Delegacia esse senhor, o Antônio Filho de Sousa, vira de 37 anos, o Antônio Filho lá da Barriguda. Você foi preso por estupro, é isso? É, tá aqui. Como foi essa história? Rapaz, essa história ali... Tá complicado. Me diz o seguinte, ela é sua sobrinha vítima? É, minha sobrinha. Ela tem 11 anos? Sim, sim, sou eu. E por que você fez isso e onde o que aconteceu? Ela se jogou em cima de mim, eu não queria, ela se jogou. Ela se jogou para mim. Se ensinou para o senhor? Hã? Ela se ensinou para o senhor? Foi esse senhor, me chamou de viado. Aí eu estou arrependido, eu estou aqui, eu estou arrependido. Que dia foi que aconteceu isso? Já tem alguns dias, não tem? Só um dia, só. Quer dizer que foi anteontem, então? Não, anteontem. Aí você é tio dela? Sou tio dela. Por que você não disse que o que ela estava fazendo era errado? É porque ela fez errado. A mãe fez errado e ela conduzida a mãe dela. Você em momento algum reprimiu ela? Não, senhor. Mesmo assim consumiu o fato, você manteve relações com ela? Não, senhor. E como é que... Fala a verdade. Fala a verdade. Você teve relações com ela? Já tinha de fazer alguma coisa com ela? É, hein? Com o que? Com a minha sobrinha? É, hein? Sim, mas foi só uma vez. Só uma vez. Sim, senhor. Os pais dela sabiam disso? É porque ela... O pai dela... A mãe dela sabe. Porque ela veio da parte de mim. Você como tio, você não se arrepende disso, Antônio? Eu me arrependi. Você se arrependeu? Eu me arrependi, senhor. Eu me arrependi. E agora como é que fica a tua situação? O que que tu acha que tu vai... É, eu vou pagar o que eu tô devendo, né? Pagar, né? Estou aqui pra pagar. Tô aqui pra pagar. O que eu fiz. Tô aqui. Tá certo. Esse é o Antônio, acusado. Foi preso na zona rural de Coruatá, na Barrigura. Foi trazido pra cá. Um caso de estupro de vulnerável. Vai ter que responder o crime. Tá aqui na delegacia agora a disposição da justiça. Dona Maria José, o seu filho Antônio foi trazido pra delegacia, acusado de ter estuprado uma menina de 12 anos, sobrinha dele. Não, ele não estuprou. Ele não... Não estuprou não, não. Não. Nem nós, verdade. E que dia foi que aconteceu isso, Dona Maria? Senhor, eu não sei nem que dia foi. Que a mãe dela usa uma droga doida. Usa a margonha, usa a pedra. E aí eu não posso nem entender que dia foi. Porque ele viveu, mas eu trabalhei. E ela conseguia dela pra lá. Foi, né? Na droga. E ela botando... E na casa dela era uma boca de fundo. Então ele não violentou a menina? Não. E como é que tá você como mãe? Tá vendo o seu filho preso agora? Eu não tô achando bom, não. Porque é uma coisa que ele não deve. Eu não tô com certeza que eu tô comando. Ele não cometeu o crime? Não. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.